Olá galera do canal, estamos aqui passando para dar mais as últimas informações do último torneio nacional período 2020-2021, agora a gente esperamos para a próxima temporada, agora vamos dar as últimas informações, quem foi os vencedores, os vencedores foram todos, todos que participaram e todos são os vencedores, vamos dar as últimas informações dos que se destacaram um pouco mais. Esse torneio, em termos de participantes, deu menos do que o normal, mas foi um torneio muito bom, muito capacitado, com excelentes desfiles. Explicar um pouco para vocês, nós temos algumas fotos aí, que não são as fotos dos animais vencedores, só tem uma foto do animal vencedor lá, o ganhador do bolão, e ela está aí a foto. E os outros animais são pais, são os pais e um avô do grande vencedor, tá bom? Então vamos lá. A gente vai falar dos três melhores galos que participaram desse último torneio nacional. Um galo, um galo, um galo é filho do mole-mole do Adilson Monteiro, do Alexandre, do Théo, que ele é filho do mole-mole na pavão do Salto Emi. Esse galo, destilou contra o Rafael, Rafael, esse galo mostrou muito, mostrou com uma, sabe, mostrou com um cicatio muito, muito bom, um excelente, um excelente confronto. Ele foi, com certeza, um dos três melhores lá. O outro que se destacou bastante foi um filho do azeite, um filho do azeite, né? Filho do azeite, numa galinha carrapeta, do proprietário do Fagner, do Fagner, né? Então, o filho do azeite na galinha carrapeta também fez um excelente, excelente desfile, excelente desfile. Mostrou muita velocidade, muita qualidade e uns cachos muito bem colocados, né? Não ganhou no banho, mas ganhou bem. O do mole-mole, com pavão, ganhou no banho. O primeiro, o galo mais comentado, o galo que saiu melhor, o que foi o melhor, com certeza, ele é filho do galo Petrolina, filho do galo Petrolina. Aí tem o pai do Petrolina, eu não consegui a foto do Petrolina nem do galo. Aí, só no final, vocês depois vão ver aí, outra coisa. No final, eu vou mostrar quem foi o ganhador do bolão. Então, o filho do galo Petrolina, numa galinha, filha do melhor do Brasil. Olha só, o galo, o melhor galo do torneio da última etapa do nacional, foi o pai Petrolina e a mãe, uma filha do melhor do Brasil. Esse galo, ele foi tocado no começo, depois entrou, entrou com um parceiro grande do sul, entrou, né? E mostrou toda a sua qualidade. Então, é isso. O melhor galo é um filho do Petrolina, uma galinha melhor do Brasil, a propriedade dele é o Getúlio. Ele pegou um parceiro muito duro do sul, né? Foi orado, mas entrou, entrou para o combate e mostrou toda a qualidade. Boca, velocidade e espora, né? E ganhou com oito, nove minutos, pedido para levantar o oponente. E o ganhador do bolão, que é um outro prêmio, foi o galo do Adilson Monteira Paralíba, Alexandre e Tel, ganharam o bolão, tá? Aí tem a foto dele. Parabéns para todos os ganhadores, para todos os três melhores galos e parabéns para todos os que participaram. Esperamos que nos próximos eventos teremos, com certeza, galos iguais. Parabéns a todos. Se inscrevam.